Renata? Boa tarde. Boa tarde. O senhor Jerônimo Linhares? Sim, sim, sou eu. Pode mostrar uma identificação, por favor, e... Posso, claro. Depois o senhor assina aqui, por gentileza. Sim, sim, claro que sim. Muito bem, por favor. E esse documento, o que é? É uma notificação de divórcio. Com esse documento, o senhor fica legalmente divorciado da sua esposa. É a sentença do divórcio. Será que isso tem a ver com o fato de ter ido embora? Talvez essa seja a razão e não a empresa como eu imaginava. Vai ver, a Regina tinha razão. Mas por que você não falou na minha cara, Renata? Por que não me falou olhando nos olhos que não havia nada a fazer entre nós dois? Por que? Leva-o pro quarto, né? Isso, Lázaro. Patrão. O quê? Que bom que já está aqui. Na verdade, estávamos muito preocupados com a possibilidade de termos essa praga. Sim, mais tarde nós vamos dar uma olhada nos vinhedos. Patrão, eu queria pedir um favor. Claro. É que, olha, eu preciso resolver umas coisas na cidade, queria ver se não se importava. Tudo bem, claro. Pode ir, vai tranquilo. Obrigado, patrão. Oi, como foi a viagem? Bom, igual a todas. Algum problema? Você me serve uma taça de vinho, por favor? Tudo bem, senta aí. O que houve? Pouco antes de vir pra cá, eu recebi a sentença do divórcio. Como assim, sentença do divórcio? Você deu entrada no processo? Não, eu não, eu não. A Renata disse que faria isso, mas... Eu pensei que tudo isso levaria muito mais tempo, que talvez ela se arrependesse, que haveria alguma tentativa de acordo. E agora, no final, é só assinar um papel e tudo foi desfeito. Ah, Jerônimo, agora eu fiquei chocado. Como você acha que eu estou, Carlos? Agora tudo acabou. Quando eu achei que havia uma possibilidade entre nós dois. Quando eu achei que tudo podia se resolver. Aí tudo vem abaixo. Agora sim eu a perdi, Carlos. Agora sim.